Música Bom dia meu povo, mais um dia nosso de luta aqui no nosso Recanto Sossego O dia amanheceu lindo e o marido está lá embaixo trabalhando, tadinho como sempre Eu fazendo um almoço bem gostoso para ele, só que ele está roçando, gente, presta atenção Porque na beira do rio, Deus que me perdoe, nem pensar de colocar veneno Então ele roça, ele só corta assim o mato para não ficar muito alto, tá bom? Ô marido, manda um alô para o pessoal Ô pessoal, o sol está quente aqui Ô marido, manda um alô para o pessoal Ele só corta, gente, o mato para não ficar muito alto A gente não pode colocar veneno, senão desbarranca, né? O rio não pode não Aí ele só corta Por cima o mato E depois eu estou fazendo um almoço bem gostoso, ele vai subir e almoçar E depois eu vou estar fazendo para vocês Uma receita deliciosa De biscoito de champanhe Não tem aquele biscoito que você compra no supermercado? Que é o biscoito de champanhe muito caro Eu vou estar fazendo, gente, ensinando para vocês Aí, gente, meu câmara chegou, graças a Deus Deu um tempinho lá, marido? É, deu uma arroçada, deu uma olhada na planta Toma que eu vou terminar o almoço Para você Aí, gente, ó Isso aqui é o churrasco Quando você faz Sobra um pouquinho para o outro dia Eu coloquei um pouquinho de gordura de porco Agora eu coloco umas rodelinhas de cebola, né, marido? Que você gosta E a cebola eu vi Tá vendo uma outra que diz que é muito bom Para um monte de coisa Vamos salpicar um salzinho, né? Porque é muito saudável a cebola Para vários tipos de coração Garganta, não sei o que Seu churrasco sobrou, gente Não joga fora, não, ó Esquenta ele no outro dia Isso aqui é uma carrinha de porco Que a Kate faz temperadinha Com suco de laranja Aí sobra, ó Você esquenta assim E quando ele... Se picar bem miudinho também Dá uma sopa, né? Bota um macarrãozinho no legume Uma sopa Com sabor de Churrasco Enquanto esquenta Aí vamos temperando a saladinha Que eu vi com você, ó Você não gosta, né, marido? Salada Essa aí tá vermelha Eu gosto mais verde Tomate, pepino Você gosta tudo que quer verdura, né? Mas gosta... Gente, não coloca muito limão Porque o tomate ele já é azedo Então mais é assim na cebola Tá vendo? O tomate ele já tem a acidez dele Um pouco de azeite Azeite é sempre uma delícia, né? Esse vinagre você usou pra aqui Botou lá na carne, sei lá Eu ainda vou jogar Olha que saladinha linda Um tomate Uma cebolinha bem fininha E uma cebola de cabeça Agora aqui, gente Como o churrasco já tá querritinho, ó Deixa ele esquentar mais um minutinho Como é carne de porco, gente Pede vinagre Aí já tá ali a cebola Eu separei, né, na hora lá Só de porco Sobrou o coraçãozinho Sobrou o boi Mas aí eu separei só de porco Agora um pouquinho de vinagre Pra subir aquele cheirinho Que cheirinho insuportável Já tá pronto, não deixa o cheirinho sair, não Prontinho Banana Isso aqui, gente, é banana nanica É banana nanica Aqui, ó Maria Mostra aqui o pessoal Ela tava assim, bem miudinha Aí eu peguei, olha E passei ela no trigo Na farinha de trigo E fritei Que ela fica mais sequinha Que ela fica mais sequinha Abobrinha Que eu peguei ali embaixo Um arrozinho E um feijão E um feijão Vamos fazer seu prato, marido Vamos lá, marido Faz seu pratão Pratão mais do remo, gente Colé grande Pode ficar afiante Trabalhou, né, marido Roçou Agora tem que almoçar bem, né É, hoje Tava feito Sal quente pra caramba Tá muito quente hoje, gente E ó Coçado na grama Gente, essa abobrinha Eu ralei ela no ralo Olha só Coloquei bastante cebolinha Bastante alho É que rande, né Ela tá abobrinha Você viu É porque como ela era novinha Eu ralei ela com a Com a semente e tudo Ela era muito novinha Violinho dela Aí um vasquinho Deixa um pouquinho Você vai deixar Essa banana Eu não queria botar aqui, não Então leva pra mesa Salada também Quer levar? Pode levar Leva tudo lá pra mesa A gente come lá E é pratinho Benzadeus Deixa eu provar Só uma abobrinha Cura pra ver se ficou bom Hum Novinha assim, gente É uma delícia Eu gosto mais de abóbora É, eu esqueci de mostrar Pro pessoal A gente pegando Abobrinha lá embaixo Né Tem um tomatinho Isso aqui, gente É uma delícia também Banana E tira o papel Bananinha frita É muito bom Eu não gosto de fritar, não, gente Mas ele, se não fritar O negócio de ficar fazendo Comer coisa que você não Vai engordar Pra emagrecer Pra isso, pra aquilo Não se quieta a cabeça, não Gente Olha, é uma delícia Eu já fiz uma comida aqui Que Ficou especial, né? Nem cachorro come Porque não sobra, né? Claro Ô, gente Então mais tarde Depois a gente vai fazer O biscoito champanhe Que é pra serrote Que elas amam O biscoito champanhe Tá bom? Até lá, então Vamos lá Então, gente Agora nós estamos aqui Na parte de cima E nós vamos começar A fazer o nosso Biscoito champanhe Gente, isso é uma receita Muito antiga Quando eu trabalhava Com venda de roupas Que vocês sabem Eu já falei pra vocês Que eu trabalhei com isso 35 anos Um dia, nas minhas andanças Eu ganhei essa receita De uma senhora Bem assim, idosa E ela me passou Essa receita É o biscoito champanhe Aquele que você compra Lá no supermercado Que fica bem saboroso Gente, eu não vou dizer Que é igual, né? Porque aquele lá tem química E esse aqui não Então vamos lá A receita E o que Ó, meu caderninho velhinho Gente, esse aqui, ó Chega a estar amarelo Chega a estar amarelo Hoje tem muita receita Que você pega na internet Isso aqui não Isso é receita velha Coisa de família Tudo coisa bem antiga, tá? Então vamos lá A gente vai precisar De seis ovos Já tá aqui Dois copos De açúcar Que eu vou estar colocando Na hora certa Dois copos americanos Isso, de açúcar Um copo de leite Morno Uma pitadinha de sal Um copo Isso aqui, gente Na época que ela me deu A receita É banha de porco Se você tiver Ótimo Muito bem Se você não tiver Não é que não vai dar certo Você pode comprar Aquela gordura hidrogenada Ou você pode também Estar usando Manteiga Margarina Não vai estar O mesmo sabor Desse que nós vamos Estar fazendo aqui, tá? Esse aqui É com banha de porco Ó Essa banha bem branquinha Que eu mesmo derreto Aqui no sítio Tá bom? E depois nós vamos usar também Três colheres De sal amoníaco Que quando a gente Abriu, né Maritira? Não Isso aqui é forte Gente, isso aqui É muito forte Isso aqui é um pacotinho Quem não conhece Você compra Lá no mercado Ó Não é tão caro Esse aqui custou R$2,35 E a gente vai estar usando Três colheres Então Marido Enquanto isso Eu vou Tirar as gemas E você vai Bater na cora Pra mim Tá certo? Aham Bota Na vasilha Então gente Aí depois de tudo Batido certinho O trigo vai ser Ao ponto Tá bom? Então nós vamos Separar aqui agora Ó Aqui Vamos dar serviço Pro marido Ele vai bater As claras Em neve Ó E as gemas Já vão Pra outra Vazir E vamos Separando Ó Olhando assim Parece um prazo Gente Mas não é não Ó É uma bacinha É uma bacia Aquela é que eu tomo sopa Isso aqui gente As serrotes Amam Essa aqui Que é que eles Meninos Aham Pegou Não acreditou Deixa eu contar Aqui um dia Vieram as crianças Da cidade aqui E eles provaram São os filhos Da Iris E do Patrick Os meus sobrinhos Aí eles vieram aqui E provaram E falaram assim Tia Eu não acredito Você sabe Fazer biscoito De champanhe Foi muito engraçado Então vamos lá Aqui tá Seis claras Ele vai bater em neve E aqui as gemas Que depois nós vamos Continuar o processo Então gente Agora enquanto ele O marido vai batendo As claras em neve Em neve Eu vou batendo aqui Ó As seis gemas Os dois copos De açúcar Ó Copo americano Tá Um Gente Aprendam essa receita Que é muito gostosa E esse biscoito Você guarda ele Nos potinhos Ele dura por meses Olha Dois copos Eu não sou muito boa De medida não Tá Seis gemas Dois copos de açúcar Um copo de leite Morno Que já tá aqui Bem morninho Ó Também um copo americano Agora uma pitadinha de sal Gente toda coisa doce Ela deve levar uma pitadinha de sal Pra quebrar aquele Se não fica Como é que fala Aguado 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 né Isso mesmo Aguado Você falou a palavra certa Marido E agora Eu não medi no copo Porque fiquei Meio nojada Mas é um copo De gordura Eu acho que aqui É mais ou menos isso Você achou que tem mais né Marido Eu acho que sim Vamos tirar um pouquinho Então Por aí Assim Tá bom Vamos dizer em média gente Um copo desse aqui também Tá De gordura Não Copo de Copo americano Copo americano Então tá Agora eu vou batendo aqui E ele vai batendo as claras em neve Aí gente ó Enquanto eu bati aqui Os ovos O açúcar A banha de porco Né É a pitadinha de sal O marido bateu pra mim As claras em neve Tá bom Então agora O que que a gente vai acrescentar aqui ó Duas colheres Não são três Três colheres de sal almanico Vamos lá Marido ó Uma Bem pertinho aqui Marido Um Duas Gente não comam esse biscoito Logo que ele sai do forno Porque ele fica com um cheiro Bem Bem pesado Meu marido Ele é bem forte É o salmônico né Ele tem um cheiro muito forte Pra quem não conhece Ele tem um cheiro bem forte Aí ó Usei três colheres Chorinho Aqui dá pra mim fazer mais uma vez Olha como é fácil Tá Agora vamos acrescentar A clarinéria O marido bateu Olha que lindo Agora vamos acrescentando Olha gente Aqui fala É Trigo 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 ao ponto Esse aqui o trigo Eu não vou dar medida Nós vamos colocando aqui E vocês vão vendo comigo O ponto De enrolar Vamos fazer um rolinho O trigo Gente Nunca Nunca se joga o trigo Nem num bolo Em nada Tudo de uma vez só Você pesa a sua receita Então vamos sempre devagarzinho Deixa eu colocar um pouquinho Mais um pouquinho A consistência disso aqui Como fosse fazer um pão assim Vai ser de enrolar É tipo um pão mesmo A gente não pode ser afobado Meter o trigo todo de uma vez Aí fica pesado E sua receita pode não ficar tão boa Vamos devagarzinho Você já sente ela crescendo Aqui na bacia Tá fofa E principalmente por causa do leite morno Esse somurico ali é como se fosse um fermento também Ele faz crescer Sim É como se fosse o pó royal Ou fermento em pó Fermento Não Porque ele fermenta fazer pão Não se chama fermento quinto Royal Royal acho que é marca Menino Mas vai dar tanto Aqui gente Se vocês acharem que é muito Porque aqui dá bastante biscoito Tá Eu vou fazer Vou guardar Nos potes E vai ter pra muitos dias Se vocês acharem que é muito Divide a receita no meio Então Tá bom Divide ao meio Que vai dar menos Mas se vocês fizessem tanto aqui também É só guardar no potinho Vocês vão ter pra vários dias A criançada vai amar com certeza Depois você põe o açucarzinho por cima ou não? Vai Sim Depois eu vou Tá mostrando Ai gente Chegou naquele ponto Que ela já ficou pesadinha Agora daqui pra frente É a mão Tá A minha mão Tá limpinha Lógico Tá limpinha marido? Deus Ó eu vou Ó Um monte de mulher Sempre anda limpa Tá lavando roupa Tá lavando vasilha Tá lavando panela É Então Agora aqui não tem Outro remédio Aqui é a mão mesmo Vamos lá Então o marido pode guardar o caderninho Pra uma próxima receita Agora é aqui Aí gente Quando ela estiver agarrando assim na pia Vamos colocar um pouquinho mais de trigo Palinho de trigo Vamos lá Logo vocês vão ver que ela vai começar a soltar da mão Não vai mais agarrar na pia Aí ela vai estar montada Força no braço aí né? Tem força no braço Cada vez vai pesando mais né? Vai endurecendo Ficando mais duro Mas cada vez ela vai ficando mais linda Ela para de pegar na mão Para de pegar na pia Esse sal moníaco aqui gente Quem não conhece Você encontra no supermercado Qualquer supermercado que você for Você vai encontrar esse pacotinho pequenininho Esse aqui é de 50 gramas Eu usei a metade Tá bom? O italiano já falava sal monico É sal monico Aí é sal monico Sal monico Eles emendavam tudo Sal monico Biscoito de sal monico Biscoito de sal monico Biscoito de sal monico Já tá bom agora né? Já vai dar pra Tem gente que pega e dá umas pancadas com a massa na mesa Ah mas aquilo é pão É pra sovar pão Hum bom Muita coisa Aqui eu deixo um pouquinho de trigo Pra ela não agarrar Então gente ó A nossa massinha já tá no ponto O que a gente vai tá fazendo agora? Com uma pia Enfarinhada ó Você vai fazendo um rolinho Bem assim Gente eu sei fazer receita gostosa tá? Mas eu não sou muito de dar medida E nem sou muito caprichosa não Ó você vai cortando assim Não adianta não ter coisa linda e não ter gostoso É Vão ser gostoso né? Ó Vai põe no tabuleiro Espera um pouquinho pra ele crescer Depois dá assim Agora gente eu já tenho aqui ó Dois tabuleiros Que eu já untei Óleo Cozinha O que que a gente vai fazer ó Cada um Claro que eu vou cortar um monte Não vou ficar fazendo um por um Porque eu sou muito prática Vamos fazer assim ó O açúcar grosso O açúcar cristal ó Você não passar o garfo assim parece né? Não precisa não Pra marcar ficava mais bonito Apertar com o garfo assim Não ficava assim Que? Os risquinhos Se quiser apertar também pode Não precisa Faz uns dois Pra mostrar como é que é ó Quem quiser Quem quiser caprichar mais Quem quiser ser mais caprichoado deixa eu pegar o garfo Um garfo aqui Um garfão aqui Gente o marido quer que mostre? Que também você pode Assim Com o período parece que eu já vi Não marido assim Assim Mas eu não acho que precisa não Pra mim é desnecessário Fica mais original Acho que a gente compra no mercado Tem Assim É marido Cheio da graça Assim? É É Assim? Olha Vamos fazer o gosto dele Assim então Ó Ó Ó Ó Aí agora a gente continua passando aqui ó No açúcar grosso Só pra mostrar O gosto é o mesmo Só fica diferente né Isso Fica Gente não vamos colocar muito junto não Porque ele cresce bastante A gente tá Aí gente ó Você vai esticando assim Ah gente Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês Quando vocês forem colocar o sal Amoníaco Passem ele pela peneirinha Porque Filma bem aqui dentro Marido Olha Ele costuma ter umas bolinhas Tá vendo? Então é melhor passar ele pela peneirinha Tá bom? E do contrário Seu descoito vai ficar maravilhoso Aqui ó Enquanto vai assando Aqui já temos o forno pré-aquecido Traz aqui Marido Tem dois tabuleiros Ó A gente vai colocar esse aqui E nós vamos enrolando mais aqui ó Né A gente vai deixando prontinho aqui na pia já Passadinho no açúcar E depois quando vai assando a gente vai tirando Ele assa rapidinho Tá bom? Então vamos colocar Mas não tem que esperar crescer não Não Ele cresce aqui ó Tá direto Isso aqui não é pão não Marido Daqui a pouquinho o cheiro fica bem forte na cozinha Enquanto isso nós vamos enrolando mais aqui Né Então minha gente Vamos tirar a última fornada do biscoito E vamos ver Já desliguei aqui Essa é a última fornada Gente enquanto tá assando o cheiro fica bem forte De sal único Não pode comer até que tá quente Então vamos tá experimentando Esse aqui né Marido Que esse já tá frio Já saiu primeiro Ficou bonito Coradinho Você quer provar ou é o que prova? É pra você Eu que provo Eu não costumo provar não gente Quem prova é ele Porque eu não gosto de dar nota pra mim não Misericórdia Olha Marido Aqui bem Aqui olha Gente olha que fofura Faça na sua casa Coloca aqui Esse aqui é um vidro que eu tenho aqui de biscoito Que já tá com biscoito Coloca nos vidrinhos assim ó E você vai ter um biscoito delicioso Pros seus filhos Por muito tempo Ele cresce Ele dobra né Olha 100% Olha o tamanho da bacia que deu Fora esse que eu não tirei ainda Porque tá quente O tamanho dele gente Olha meu Marido Seria metade disso aqui ó Mas tá muito bom Um sorradinho Tenho certeza que as serrote vão adorar né Marido Muito bom Delicioso Ele fica muito fofinho Crocante Gente obrigado quem deixou o like pra nós E assim foi mais um vídeo Dos biscoitos Champanhe E agora vamos lá mandar uns abraços Né Marido Ele rende muito Rende Bom Ele rende muito muito É Agora vamos mandar uns abraços aí Então gente Depois dessa deliciosa receita Do nosso biscoito Champanhe Nós vamos tá mandando uns abraços Né Marido Vamos lá Vamos lá Pro Fernando Santos E a esposa Michelle O filho Gabriel Que estão na Holanda Abraços Abraços Pra Valclésio Ávila Limeira São Paulo São Paulo Pra Maria José Franca São Paulo também Pra Gabriela Bustamante Tivis Que fez aniversário Que fez aniversário Que fez aniversário no dia 18 de novembro Que é filha da Maria de Fatima Tines Que é a nossa inscrito Que é a nossa inscrita no canal Pra Nilda Tavares De Natal Rio Grande do Norte Abraço Pra Marisa Rodrigues São Bernardo do Campo Em São Paulo E em São Paulo Pra Luciene Carneiro Guadalupi Do Rio de Janeiro Nossa Nem sabia que tinha essa cidade Lá Tem Já ouvi falar Nunca tira Sei nem o local Que é Pra Marisa Pra Marisa e Carneiro Carpina Em Pernambuco Pra Lúcia Rodrigues E os filhos Jonathan E a Yolanda Na Suíça Abraço Gente, abraços também Pra nossa amiga Marta Luetes Que ela é a mãe Da menina Shirley Monique Em Porto Velho Rondônia O Carlos Otávio da Costa Que é o Otávio do Mel E pra esposa dele A Valquíria Que mora na Paraíba Do Sul Rio de Janeiro Abraços também Pra Célia Maria Em Budas Artes Em São Paulo Pra Vanda Chaves No Ceará Vamos daí Marisa Abraço Fala uma vez você Pra Thelma Rocha Pra Thelma Rocha Da Bahia Abraços Thelma Pra Lúcia Rodrigues Que é do Norte Pra Silvia Maria E toda a família Petrolina Pernambuco Petrolina Pernambuco Da Bragança Em Minas Gerais Pra Laura Araújo Pra Marlene Carvalho Pinto Pindomoyangaba Abraço Em São Paulo Abraço 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 Sintam-se Sintam-se todos Abraçados Abraçados por nós Aqui do Recanto Curta o nosso vídeo Gente quem gostou Deixa o like E um beijinho No coração de todo mundo Beijo gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí E Tchau, tchau Tchau, tchau